Olá, pessoal! Tudo bem, minha gente? Bora começar mais um vlog nesse canal. Como que tá o climinho na cidade de vocês? Aqui tá esfriando mais à noite. Bom, vamos começar mais um vídeo. Já deixa o gostei, já se inscreva, ativa o sininho. Chegou algumas coisinhas que faltavam aqui ali pro quarto, né, que eu comentei com vocês. As lâmpadas, que eu comentei no último vlog, que eu tinha comprado na Shopee, mas não chegou a tempo. E chegou também um item que não veio da cama da minha cunhada, que é a cabeceira, gente. É da Ema também, a gente vai estar lá agora. Vou gravar no vlog pra vocês. Não sei como vai ser, não, gente. Ignora o barulho que tá tendo construção aqui perto. E se embora comigo. Ó, gente, aqui tá a cabeceira. A gente colocou esse tapete aqui no quarto da Aninha, ó, porque o outro tá pra lavar. Ó. Aí a gente vai colocar, vai instalar a cabeceira, que o pessoal esqueceu de entregar da outra vez. Eles entregaram só o colchão e a cama. E aí eu vou aproveitar pra instalar as lâmpadas que eu comentei com vocês que a gente tinha comprado. Umas lâmpadas na Shopee, né? E, gente, eu achei muito barato. Saiu R$63,10 lâmpadas bivolt. Ó. É extremamente parecida com a que eu tinha. E assim, aqui na verdade são 11 lâmpadas, mas eu tenho uma ali. Então a gente vai ter certinho a quantidade pra colocar. Porque o que adianta você ter uma penteadeira e camarim e não ter lâmpada? É uma coisa que nada, né? E aí eu comprei. O que aconteceu? Aqui tinha lâmpada nela toda. Foi queimando as lâmpadas pela casa e o marido foi pegando e falando que ia repor. Pegando e falando que ia repor. E, nossa, chegamos nesses pontos aqui, ó. Tá vendo? Cadê a reposição? Não houve. Então, ó. Comprei. Vou colocar agora. Vou estalar junto com vocês. Eu acho que essa é a quente, se eu não me engano. Branca fria. Branca fria. Dizem que o ideal é a quente. Mas eu não tinha da quente no negócio. Só tinha um tipo, né? Aí eu peguei essa mesmo. Vou estalar aqui pra vocês verem. Branca fria. Gente, olha como está o quarto dessa minha cunhada. Tá muito chique. Ó, combinou o tapete aqui, né, Aninha? Você também gostou? Muito gostei. Ficou da hora, né? Gente, já deu banho na... Tá nada, tá linda. Garota linda. Já deu banho na bombom. Tá linda. Você gostou? Eu gostei. Ficou forte, ó. Olha que delícia. Ficou bem aconchegante. Aí a gente tava conversando que a gente ia colocar uma mesinha de cabeceira ali, porque ela lê bastante noite, né? E aí ela coloca o celular e o negócio dela ali no cantinho. Mas no mais tá gostoso, né, Aninha? Ó, tem um espacinho aqui dela também da penteadeira, que dá pra ela se maquiar, arrumar o cabelo, fazer chapinha. Porque esses dias tava ruim, né? Você tava fazendo chapinha ali no canto. Aí agora dá pra fazer aqui, que eu coloquei uma extensão, porque não tinha tomada, né? Aí eu coloquei a extensão. Quando eu for fazer chapinha, dá pra ela fazer aqui na penteadeira. Fica mais fácil. Faltou o banho da Penela, que ficou pra amanhã, porque é cansativo dar banho nela. Vocês nem imaginam. Ah, essa daí, ó, molhou tudo a barba. É assim. É assim a vida. A gente ia me esquecendo. Tanto esse tapete, quanto o tapete da sala e o tapete da cozinha é da Comercial Textil. E vocês têm cupom de desconto, eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Na descrição do vídeo o meu cupom, porque, né, economizar é sempre bem-vindo. Estou esperando agora chegar os meus ganchinhos da Persiana, pra poder estar lá. E, gente, não vejo a hora, porque, né, já tinha acostumado. E agora vamos fazer janta, preciso fazer comida, que olha, depois, né, a gente sente fome, gente. De comida, a gente tá no pão, mas igual comida não tem, né? Né, bombom? Você já sujou tudo que a tia limpou, né? Esperta. Bora fazer o jantar agora. Então, eu coloquei o José do Egito ali, que tá passando. Vou fazer uma carninha com batata e arroz. Jantarzinho pronto. Deixa eu mostrar pra vocês, mesinha posta. Gente, conta uma coisa pra mim, tá uma bagunça aqui. Vocês são bagunceira na hora de cozinhar ou vocês são organizadas? Eu confesso que eu ando bagunceira, viu? Já fui organizada, mas ando bagunceira demais. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Ó, mesinha posta aqui. Aqui tem suco que eu não tô tomando refrigerante, mais refrigerante. Tô, fiz um propósito, tô sem tomar refri. Então, olha lá que eu comprei o suco pra mim. E aqui tem arrozinho, saladinha de alface com tomate e carne com batata. Vem comer, amor. Vem comer, Aninho. Vem comer, amor. I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never sent. Cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk on my mind When we kissed for the first time In the back of your car We passed out, we're counting stars Promised all these years They've blacked our things and disappeared And every thought I would see you here After all this time Found yourself a way out of this small town Got a place at school where you didn't hang around Every day you're far away These streets don't feel the same Everywhere is painted with your name I remember that I was drunk on my mind When we kissed for the first time In the back of your car We passed out, we're counting stars Promised all these years They've blacked our things and disappeared I never thought I would see you here After all this time I remember that I was drunk on my mind When we kissed for the first time In the back of your car We passed out, we're counting stars I promise all these years We've blacked our things and disappeared I never thought I would see you here Try to replace you with somebody out there If I didn't chase you, would you even care? And if I lost my mind Would you come around? I will keep you safe and sound Boa tarde, gente Acabei de chegar Fui levar a lava-louça pra Ajeitar Fui levar Meu micro-ondas Que meu micro-ondas tá com um barulhinho estranho Ai, gente É a vida, né? Mas é que assim O micro-ondas tá na garantia Lava-louça não Ignora esse barulho que é a minha máquina Ela é escandalosa A minha A minha lava-louça saiu da garantia Bem quando resolveu dar problema Saiu da garantia E o meu micro-ondas Ele tá com um barulhinho estranho E eu não sei se é normal o barulho E como ele tá na garantia ainda Eu falei, já leva, Lã Porque é na mesma assistência, né? Os dois é da Brastemp Aí o Lã levou E agora vamos ver O que que vai virar Se vai ter conserto Se é uma coisa assim Porque assim, ela pega Ela enche, sabe? É o que ela não tá fazendo É jogar o sabão E aí tem que ver Fica piscando a luzinha Não completa o ciclo Então deve ser algo simples Vamos ver o que que eles vão falar, né? Avaliar Agora estou aqui criando coragem Gente, quando eu construí isso aqui Eu devia ter feito o quartinho da bagunça invertido Ela ainda falou pra mim Colocar o banheiro onde é o quartinho da bagunça E o quartinho da bagunça aonde é o banheiro Porque ali eu tinha espaço pra ampliar o tamanho do espaço, né? Dava pra mim colocar mais pra frente E ia ficar com mais profundidade Mas na época eu não quis Por quê? Porque tem um ponto também Não ia dar pra pôr janela Então o banheiro daqui não teria janela E aí eu falei Nossa, banheiro sem janela, né gente? Dá mais um banheiro que querendo não fica fechado Não se usa sempre E falei, não, o banheiro tem que ter janela E aí eu optei em colocar o banheiro aqui Que era o único lugar que daria pra pôr uma janela E o quartinho da bagunça nesse lado aqui Mas o meu quartinho da bagunça não comporta a minha bagunça Essa é a realidade Ele não comporta a nossa quantidade de bagunça, gente São muitas coisas Então assim Eu não sei o que fazer Eu tô perdida Vocês vão ver Vocês vão entender o que eu tô falando Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Só mostrando pra vocês entenderem Ó, esse é meu quartinho da bagunça Como vocês sabem Esse armário Ele também precisa passar pra um destralhe Mas o destralhe que eu tenho que fazer aqui Eu preciso do alam Porque tem fio Tem papéis que, né É dele Então Não dá pra me fazer sozinho E o alam não tá nem um pouco afim de mexer aqui, não E o que acontece? Ó A minha árvore de Natal tava dentro de uma caixa Que tava desfarelando Então eu coloquei dentro da caixa do colchão da Aninha Que veio E ficou assim Decobe certinho aqui dentro E o que acontece? Aí a gente forrou um negócio embaixo Pra não sair o fundo da caixa Tudo Só que eu tô com um dilema, gente Que é Essa caixa, ela teria que ficar nessa parede aqui E essa escada naquela parede lá Porque nesse armário aqui da frente Também nesse armário Contém todas as coisas que a gente precisa Ferramenta, tinta Coisas de tinta Tudo tá nesse armário Que eu deixei na época acessível Pra quando precisasse pegar Esse armário tem algumas coisinhas Mas não é tão utilizado Aqui é coisa de praia Só quando vai pra praia que mexe E na parte de cima é coisa de Natal Que não vai mexer por agora Então o que acontece? A outra caixa era um pouco menor E aí ela ficava aqui Só que a árvore ficava toda desbeiçada Só que ela ficava aqui nessa parede E eu conseguia entrar aqui Pra me pegar as coisas ali Essa caixa aqui Ela ocupa todo o espaço Então eu tô num dilema Porque toda vez que for precisar De pegar as coisas aqui Eu tenho que tirar E eu não sei o que fazer Porque esse espaço meu aqui Que vocês estão vendo livre Tem um monte de coisa pra pôr nele Deixa eu mostrar pra vocês Pra vocês entenderem Meu dilema Tão vendo essas coisas aqui? São todas do quartinho da bagunça Sem exceção Tudo que tem aqui Eu tenho que dar um jeito de guardar lá Estava lá na realidade Eu tirei por conta da caixa Que eu troquei Então vocês entendem Que eu preciso fazer isso aqui Caber dentro daquele espacinho mínimo ali E aí, gente Eu sinceramente não sei o que eu vou fazer Tô naquelas Não sei o que eu faço com essa caixa E eu não gosto de colocar coisa em cima de guarda-roupa Senão eu ia colocar essa caixa em cima do guarda-roupa Lá do quarto da minha cunhada Porque o meu é fechado em cima O dela não E aí, não sei o que eu faço Me dê alguma sugestão Ai Deus, misericórdia Mas enfim Não vou fazer isso hoje Eu só quero tirar o pó daqui Jogar uma água nesse chão Que tá bem sujo Tem esse tapete aqui pra lavar Aqui é tudo roupa lavada Aquela piscina é outra coisa Deixa eu pôr essa máquina Não, vocês não me ouvem A piscina também é outro dilema Eu tô falando pro Alan Que eu tava querendo desmontar essa piscina Por quê? Porque tá entrando época de frio A gente não tá usando piscina Não tem nem clima E aí, acabo usando muito produto pra limpar ela E a vantagem de uma piscina estrutural é justamente essa Você poder desmontar ela a hora que você quiser Então eu tava pensando em desmontar essa piscina Guardar Só que também eu não tenho espaço pra guardar Mas qualquer coisa eu colocaria no banheiro E deixar esse espaço vazio mesmo Do jeito que fica quando não tá com ela aí Aproveitava já pra pintar esse chão Que desbotou todo E é isso Né? Mas tenta convencer o homem aí que tá difícil E é isso, minha gente Já precisa cortar a grama Mas eu não sei se ele vai fazer isso hoje Porque precisa crescer por igual Pra poder cortar as partes que eu manchei de tinta E é isso Chega de falar Simbora Que o tempo vai correndo Não espera E eu tenho muita coisa pra fazer ainda E eu tenho muita coisa O tempo vai haver Que a graça é Que a graça é E eu tenho muita coisa Que não vai ser Nesse O tempo vai correndo Duque E eu tenho muita coisa Um E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.